Oi, pessoal! Aqui é o Giovanni, plantanista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 5 da lista das aulas 21 e 22 do professor Gabriel Miranda. Nesse exercício, diz que a CIPA de uma empresa fez uma pesquisa entre os 100 funcionários da empresa relacionando o número de acidentes por funcionários. E dá uma tabela que diz o número de acidentes sofridos relacionando com o número de trabalhadores. E pede-se qual é a média do número de acidentes por funcionários. Lembra que quando ele pergunta o número de acidentes por funcionários, então eu preciso do número total de acidentes e dividir pelo número total de funcionários. Então aqui, 50 pessoas sofreram 0 acidente cada, então temos 0 acidente no total. 17 pessoas sofreram 1 acidente cada, então temos 17 acidentes no total. E assim por diante. 15 pessoas, 2 acidentes cada, 30 acidentes no total. 10 pessoas, 3 acidentes cada, 30 acidentes no total. 6 pessoas, 4 acidentes cada, 24 acidentes no total. E por fim, 2 pessoas sofreram 5 acidentes cada, então temos 10 acidentes no total. Somando tudo, a gente tem 111 acidentes. A gente vai dividir pelo número total de funcionários. Ou seria somar a quantidade de funcionários, mas nesse caso a gente pode usar 100 direto, até porque ele falou no anunciado que a pesquisa foi feita com 100 funcionários. Então necessariamente é para dar 100 funcionários. Agora sim, 111 acidentes por 100 funcionários dá uma média de 1,11 acidentes por cada funcionário. Espero que tenha ficado claro, bons estudos.